Oração para superar a depressão Ó Deus, Pai de imensa bondade, Te louvo e Te agradeço pela minha vida E pelas maravilhas que criaste. Acredito que Tu me criaste para a felicidade. Prova disso são os muitos dons que recebo a cada dia de Tuas mãos. Dentre esses, o simples fato de viver. Experiências negativas também fazem parte do meu cotidiano. Medos, perdas, fracassos e frustrações são sentimentos que muitas vezes me afetam e me preocupam. Ajuda-me com a Tua graça a enfrentar e a superar as experiências negativas para que elas não me levem à depressão nem tirem a minha alegria de viver. Fortalecido com Tua ajuda possa eu ser para os meus irmãos instrumento de esperança e de paz. Amém. Para conhecer outras orações e reflexões adquira o livro Superando os Momentos Difíceis